Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal 77M. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Sensei Fari Fari. Vocês lembram de mim, galera? Então, o 77 está aqui para falar uma coisa para vocês, beleza? E lembrando, quem não deixou aqui o like, deixa o like. Quem não for no canal, se inscreve no canal, beleza? Bora que bora. Fala aí, 77, seu cara tem algum. Então, galera, é isso mesmo. Você sabe o Sensei Fari Fari? Isso aqui é do último evento que teve, é isso aqui em especial. Jogava o evento, você desbloqueava ele, certo? E agora tem um novo evento aqui para nós desbloquear aqui, galera. Pegar aqui, galera. Quem já terminou esse novo evento aí, comenta aí. Eu já terminei isso, etc. também. E já resgatei as minhas recompensas. Então, eu vou estar resgatando com vocês essas recompensas agora, galera. E lembrando, esse foi o especial do evento passado. E agora tem mais uma lendária e mais uma especial desse evento, galera. Então, bora resgatar, velho. É isso aí, galera. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, seus caras de algum. Então, vamos lá, galera. É aqui, ó. Vamos aqui em torneios. Eu fui errado. É aqui, ó. Torneios, tá? Tá vendo aqui, galera? É isso aqui, ó. Olha aqui, galera, ó. Tá completo, tá, ó. Do 1 ao 15, tá, galera? Deixei para pegar com vocês. É só resgatar agora. Só reclamar. Só resgatar as recompensas. Quem já resgatou as suas recompensas aqui, ó. Comenta aí. 70. Eu já consegui resgatar tudo também. Tá show de bola. Então, vamos começar pelas gemas. Beleza, foi. Foi. É, vai lá para o final, ó. Outra gema aqui, galera. É. Vai resgatar e vai lá para o final, hein. Fichas. E assim vai indo, tá, galera? Olha que legal, velho. Tudo aí. Lembrando, galera, esse aqui, ó. É de graça, né, velho? Você gasta, você joga o evento, mas você pode recuperar o que você gastou. Então, é praticamente de graça, galera, ó. Aqui é um emote. Mais gemas. Olha o emote da caminha, galera. Eu gostei desse emote aqui do Twist. Mais outra gema aqui, ó. 45 de amor. E esse aqui, galera, essa pegada do tubarão, essa pegada tá top, galera. Tá top. Mais umas gemas aqui. Fichas. Olha a primeira lindária, galera. É o nosso Laser Dark. Bora pegar ele, né, velho? Resgatamos. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos testar o nosso tubarão, né, velho? A lindade do Laser Dark. Aí, ó. Cadê ele aqui? Tá top essa skin, galera. Eu gostei. Cadê o cara de pitanga, velho? Cadê ele? Nossa, vai estar aqui no começo? Peguei ele agora? Eu não tenho. Tenho sim, velho. Cara, cadê o cara? Ah, tá aqui, ó. Olha o cara aqui. O que ele vai colocar, galera? É a pegada dele, né? Com certeza, né, velho? Bora colocar a pegada do tubarão aí, galera. Cadê? Não, é aqui na pegada, né, ô, seu cara. Cadê o... Aqui, galera, pra combinar com ele, hein? Cadê? Essa daqui, ó. Olha que pegada top, galera. Tá top ou não tá, cara? Combinou certinho, hein? Bora jogar com o evento, né, velho? O melhor evento que tem, galera, é isso aqui. Block Dash lendário, cara. Melhor Block Dash que o Estabogás trouxe. Comenta aí. É o melhor ou não é, galera? Vocês confurram comigo? É o melhor Block Dash que veio aqui pro Block... Pro Estabogás? Eu acho... Eu tenho certeza. Eu acho que não tenho certeza. É o melhor Block Dash pra se jogar. É isso aqui, galera. Agora só falta ele vir nativo pro jogo, tá? Ele só tá vindo em evento. Mas agora só falta ele vir nativo pro jogo. Então, vamos lá. Olha o tubarão. Tá bonito, hein, velho? Esse tubarão aqui... Laser check. Já levou a rasteira, velho. Pelo amor de Deus. O cara não pode me ver, velho. Dá rasteira não. Vou passar a rasteira também. Olha só essa pegada dele. Ele tá top, galera. Tá show de bola, cara. Bora que bora. Bora que bora. Não, não. Você não deixou aquele like aí? Deixa o like aí, cara. Comenta aí. Você já conseguiu terminar o seu evento aí? Você já conseguiu zerar? Eu consegui zerar, galera. Eu me levei três dias pra zerar. Quantos dias você levou? Você já aprontou a metade? Você já terminou? Quanto que tá aí a sua... A sua jogatina aí com o evento, cara? O meu eu terminei hoje, tá, galera? É, hoje terminei e concluí o evento aí. Então eu tô resgatando as recompensas e testando as skins. Essas skins tá top, galera. Olha esse targãozinho, esse tubarãozão aqui, velho. Tá top, 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 top. Top, cara. Ainda mais com esse block dash lendário aqui, mano. Tá mais top ainda, tá não, galera? É solapada, hein? Pelo amor de Deus, velho. É solapada, galera. GG, hein? Primeira ronda terminada. Bora pra segunda ronda aí, galera. Primeira ronda... Você vai jogar, você gasta 20 gemas, né? Certo. Mas, você passando as rodas, chegando na última ronda, você recupera as suas 20 gemas, tá? Você ganhando... Você sendo o primeiro aqui, você ganha 30 gemas a mais do que você gastou. Então, chegando na ronda 3, você já recupera as suas 20 gemas. Então, o evento acaba saindo de graça, tá, galera? Então, você acaba ganhando de graça aquelas recompensas. Com certeza, velho. Você chega na ronda 3, com certeza, né? Só tem pop play aqui, velho. Então, você chegou na sua ronda 3, você não... Você não... Você perdeu, você não perdeu as suas gemas e não ganhou, mas também você não perdeu, velho. Então, o melhor é isso, tá? Então, acaba sendo o quê? As recompensas que saíram desse torneio? É de graça, né, velho? Acaba sendo de graça. Você vai ganhar gemas, skins... Tem uma skin especial, daqui a pouco eu vou pegar ela, galera. É o Twister. Quem gostou dessa skin especial do Twister também tá top, hein? Tá, não, galera? Tá show de bola, velho. Tá show... Show de bola. E aqui, um só com o DF também, só tem pop play aqui, velho. Os caras são bons, mano. Ó. Opa! Passar na chinela, mimi, aqui, hein? Vamos aqui no cantinho, na mão do gatinho. Agora, mais um VF, hein, cara? Ó, eita, boxeador. Beleza. Ó, 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 segura. Beleza. Opa! Ô, boxeador! Ô, meu amigão! Tu deu a sorte danada, velho. Eita, velho, aqui vai começar a explodir tudo, ó. GG, hein? Olha, começou a vir as coisas top nesse mapa, cara. Velho, comenta mais uma vez, galera. Qual mapa melhor do que o Estabogás lançou? Eu já comendo. Block Dash lendário. Com certeza é o melhor. Tá vendo aqui, ó. Cheguei na terceira fase, tá, galera? No round 3. Já recuperei minhas 20 gemas que eu investi, tá? Se eu não ganhar aqui, pelo menos eu não perdi gemas, tá? Então é isso aqui que você tem que fazer, cara. Chegar no terceiro round e ir liberando as skins lá que você tem pra liberar no evento aqui, velho. É isso aqui. Acaba sendo o quê? Você acaba ganhando tudo de graça, velho. Tudo de graça. Também gostei disso, velho. Agora, se eu ganhar a partida aqui, galera, se eu sou o primeiro, eu ganho 30 gemas, galera. Fora as recompensas que eu tenho no evento, né, velho? Fora isso, hein? É top, cara. Quem tá gostando desse evento que o Estampogás tá trazendo, comenta aí. Eu tô amando, cara. Eu tô gostando, galera. Eu tô amando, cara. Você consegue um skin lendário e um skin especial de graça. Você consegue gemas, você consegue fichas. De graça, praticamente, galera. E você brinca no melhor block dash do Estampogás. O lendário, cara. Esse é o melhor block dash do Estampogás. O melhor mapa. Não é o melhor block dash, cara. É o melhor mapa do Estampogás. Esse aí, acho que o mortadela ali se roscou, mas olha, ele vem me dar soco ainda, hein? Esse cara de amor. Ah, seu cara de petanga. Você viu, né, velho? O cara é malandro. Ó, quatro foi pieta, hein? Tem três aqui. Ah, seu cara de hortelã. Vem aqui comigo que tu vai ver, velho. Toma. Uh, ele vai me ter lá, ó. Olha, o cara manda bem, velho. Já vi que ele manda bem. Mandou um emotinho lá. Obrigado, ô, ninja. Nossa, eu tava resgatando o meu lá, mas beleza. Ai, nossa, velho. Ah, velho. Me enrosquei. Ó, passou ele. E quem tá com ele aqui? Ele, o ninja. Vamos ver quem vai levar, galera. Eu acho que o ninja leva. Ele, ah, pode é. Aí, parabéns pra você, ninja. Tava torcendo pra tu, cara. Vou até falar teu nome aqui, cara. Parabéns pro meu amigo Japa. Ô, Tainabitro ganhou aqui, galera. Mas, tá vendo aqui, velho? Eu cheguei no final. Pega minhas recompensas e não perco nada, tá, galera? O mais importante, eu perdi minhas gemas. Tá, peraí? Ó, 20 gemas que eu gastei. Eu ganhei aqui, tô vendo aqui em cima. Minha recompensa. Beleza? Bora cortar. Bora reclamar aqui nossas 70 gemas aqui no penúltimo do torneio. Agora, aquela análise especial do Twister. Ah, isso que top. Então, recompensas tudo recuperado. Ó, tudo reclamado, tá, galera? Vi uma 15 aqui, ó. Peguei todas. Bora agora testar a nossa especial do Twister, né, velho? Vamos lá, cara. A especialzinha do Twister. Legal, cara. Olha ela aqui. Cara, essa skin também tá linda, não tá, não, galera? Vou colocar uma pegada nela aqui, cara, pra combinar com ela. Vou ver aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui. Vou colocar aqui. Ah, ficou legal. Soltamos do Sinem Frag. Bora jogar de novo o nosso melhor Block Dash do StambleGas. O lendário, cara. O melhor mapa, cara. Com certeza, né, galera? O melhor mapa do StambleGas. O Block Dash lendário, velho. Vê se eu ver a mapa. Vamos ver se a skin, como que tá ela, galera? Ela é top, hein, velho? É uma skin diferente, né, galera? É uma skin, além da... Uma especial diferente aí. Show de bola, velho. É uma especial diferente. Olha lá, rodando aqui, ó. Olha, velho. Ela está com a gente, olha. Nossa, galera. Ela é legal, sim, de jogar com ela, hein? Ó, tem duas comigo aqui. Ó, não é a rasteira dela? Pô, legal. Olha, velho. Eu gostei, velho. Que skin top, mano. Nossa, galera. Quem já tem ela aí? Comenta aí. O que você tem? Eu já tenho essa skin do Twister aí, velho. Ele é legal. Então, comenta aí, galera. Você já pegou, você já resgatou a sua especial no Twister? Olha, velho. Os caras estão focando, velho. Os caras focam, velho. Os caras focam. Ó, vocês já pegaram? Eu não peguei ainda. Vou focar vocês. Os caras focam, galera. Os caras focam. A skin. O cara vê que o cara já terminou o evento, entendeu? Pra ter essa skin, o cara já terminou, já recuperou, já pegou tudo, né, velho? Ó. Os caras focam, hein? Ó. Não, vai, vai, vai. Vai, sai daí, velho. Nossa, ela fica rodando, velho. Ela fica rodando, parece um pião, velho. Nossa, galera. É meio esquisito, velho. Ela fica rodando, parece um pião. Nossa, velho. Ó, você fica rodando, ela fica rodando, velho. Ela não pode rodar, velho. Ela fica rodando, olha lá, ó. Ela fica rodando, velho. Que legal. É uma sensação diferente, tá? É. Nossa. Nossa, amigado, hein, velho. Eu passei aqui na lapada. Levei umas duzentas lapadas que também tem... Tô, 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 tô tortão aqui, velho. Ô, GG, hein? Primeira ronda. Passamos a primeira ronda, galera. Vamos agora focar pra chegar no final, hein? Vamos lá, passamos... Ah, o outro meu amigo caiu. Twister morreu, cara. Eu queria passar com ele. Eu ia falar agora. Passamos eu e o outro Twister não passou, velho. Que pena, mano. É que os caras focam, galera. Ele vê que a skin é do evento. Ele foca, né? Você viu o tanto que eu apanhei aqui, cara? Apanhei mais que eu não sei o quê. Ô, nossa. Vê que o tubarão tá aqui, velho. Nossa, velho. Mas que legal, velho. Vai ficar rodando. Literalmente fica rodando, velho. Que legal. Parece um redinho moinho, velho. É, ele também tem um Twister, né, velho. Ele podia ter uma... Olha, galera. Olha o que eu vi agora. Ele podia ter o poder de puxar o cara, né, velho. Puxar o cara e sai rodando. É legal mesmo esse legal. Meu cara. Eu acho que ia ser legal, hein. Nossa, velho. Mas que legal, velho. Gostei, velho, de jogar com ela, galera. Ela fica literalmente rodando, rodando. Se tá arrastando, ela vai rodando. Não para de rodar. É, roda, roda, roda. Ninguém foi de F ainda, tá vendo? Os caras são bons, galera. Os caras desse evento, os caras jogam muito, velho. Só tem que o Aplê aqui, só o 77 que é ruimzão. Só o 77 que é ruimzão. Oi, que sorte, velho. Ah, o Supergai querendo enfocar. Eu sabia que ele ia me enfocar. Eu falei, deixa eu se mandar. Deixa eu se mandar. Vai, dois e três, a gente já chega na final, hein. Só segurar mais um pouquinho que tá garantido a final, hein. Bora, que bora. Olha, você deixou aqui o like ainda, não é. Esqueça não, velho. Fortalece o like aí, galera, ou no canal. Se inscreva no canal. Ai, 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 ai. Cara, pensei que eu ia me... Ai, meu Deus do céu. Opa! Os caras mesmo se mataram. Você tem que segurar, velho. Aqui é bomba. Segura que eles mesmos se matam, tá? Uma dica nessa passagem, quando vem essas bombas aí. Segura, né? Por que você vai segurar? Se segura, porque eles vão se encostar nela. Você ficou perto dela, cara. Você voa longe, hein. Você voa longe. Então, vamos lá. Chegando na ronda 3 aqui. Agora é a final. Finalíssima. Vamos ver se... Será que agora eu consigo uma corozinha com essa nova? Lá o PSS nova aqui, galera. Ah, velho. Eu vou focar em ganhar uma coroa aqui, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, um já foi de F, hein. O que aconteceu com o cara foi de F já, velho? O cara não era. Uma coisa foi. Ó o sensei me focando aqui. Essa sensei aqui, galera, é a do último evento que teve. É especial, né? É esse daí, ó. Sensei e Firefish foi a do último evento. E que eu acho que vai ter muito mais eventos ainda, galera. Nossa, velho. Eu gostei desse modo. Torneio, né? Que eles colocam o modo torneio, cara. Eu gostei desse modo torneio aqui do Stambo Guys, velho. Você consegue skin jogando, cara. E fichas de gemas e lendárias. Especial, né, velho? Melhor de tudo. A especial, velho. Que legal. É só você jogar, velho, que você consegue. Então, vai falar. Ah, você até não consegue nem uma especial. Vai conseguir. Tem evento que você jogar, velho. Se você não consegue, você não jogar. Se você não jogar, você não vai conseguir mesmo. Mas se você jogar, você consegue. Com certeza, velho. Que legal. Olha que legal essa sensei. Eu gostei, velho. Tá top essa skin do Twister aí, velho. E aí, seus caras negocios vão vir aí. Eu tô rodando. Eu tô rodando. Eu tô rodando. Cara, eu vou pegar alguém aí, hein. Ah, velho. Agora vai azedar o frango, hein. Nossa, velho. Dá fora, hein. Ó, boboa, boboa, boboa. Ó. Segurei. Vai. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. O negócio é bom aqui, velho. O cara é bom, hein. Essa skin tá top demais, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, cara. Desumilt. Nossa. Velho. Tá me deu um suco. Eu ia passar, velho. Vai lá. O cara ganhou. Ah, papai. Mas tá bom, galera. Olha, eu preciso que eu eleva, velho. Mas tá bom. Olha que skin top, cara. Eu gostei dessa skin. Beleza, então, galera. Vamos terminar com o nosso amigo Twist aí. Vocês gostaram, galera? Descebiam? Eu adorei, cara. Lembrando, se você não deixou aquele like, deixa aquele like. Fute a lessor do like aí. E aí, eu chego até aqui. Comenta aí. 60, cara de furacão, 60, cara de furacão, 60, cara de furacão, 60, cara de furacão. Obrigado, galera. Descebiam isso aí. Fui.